Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje mostrando aqui mais uma seriema iniciada já cortei o isopor já montei toda aí coloquei ferro 3 oitavo ferro grosso vergalhão de construção e como eu mostrei o passo a passo aí já tem o desenho dela aí no chão fazer de acordo com o rabisco que está no chão coloquei um ferro 4.2 por cima outro por baixo do isopor vai até o bico e ao lado coloquei mais dois arames número 12 arame bem grosso e fiz a espécie esqueleto né aí prendia uma no ferro das pernas por dentro embaixo do ferro coloquei mais dois pedaços de arame arame número 12 um para cima e outro prendendo no ferro das pernas para ficar bastante seguro depois prendi e amarrei com arame só algumas dicas aí para você pretende fazer né vou apreciar e um dia pretende fazer uma peça e é só algumas dicas lembrando que tem passo a passo aí no canal de como fazer seriema é de cimento mas a outra as outras que eu fiz algumas eu faço na areia e essa vou mostrar aqui um pouco diferente diferente porque tem pessoas que não tem areia para montar né para fazer ela na areia então essa aí eu vou fazer diferente por isso vou deixar essa dica aí para você aí ó coloquei um arame de lado montei fiz tipo um esqueleto para ficar bastante seguro o pescoço da seriema e aí está na parte da da cauda também no rabo da seriema né também eu coloquei o ferro e mais um pedaço de arame número 12 para ficar bem resistente aí ó eu coloquei ela em uma cadeira velha eu uso só como base mesmo e em seguida vou pegar um pedaço de isopor e furar no local dos ferros aí ó eu vou colocar os ferros e vou colocar a massa e aí já pode passar a primeira massa nela toda e acompanhe aí você vai ver como vai ficar é essa forma aí de colocar a primeira massa né na outra eu fiz na areia essa daí estou fazendo dessa forma porque bem prática também fica como base aí essa cadeira não cai fica coloquei o isopor agora eu vou colocar a massa para você prender ela e preencher logo toda passar a primeira massa nela tudo e E aí E aí E aí E aí E aí E aí você que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like compartilhe com seus amigos ative o sininho das e as notificações para não perder nenhum vídeo eu coloquei mais um pouco de massa vou pressionar ela vou pressionando aí a peça em seguida é só puxar com a espátula com a colher para cima e para encher tudo ok aí é só prender a parte do rabo né prender com o arame colocar o isopor embaixo só para segurar a massa primeira massa só para sustentar a primeira massa quando secar é só tirar o isopor e dar o acabamento o piscina outra eu gostei de forma diferente na areia nessa daí é para quem não tem areia e usar uma cadeira assim como base fica muito bom trabalhar também ok que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo E aí